Capítulo 1 A Noite na Casa Assombrada A casa encontrava-se em um estado de decadência, com suas janelas quebradas e a pintura desgastada, esquecida em uma região isolada da floresta, onde ninguém se aventurava há anos. Em uma noite, um grupo de jovens decidiu desafiar os rumores sobre a casa ser assombrada e explorá-la. Com um toque de ousadia e descrença, resolveram passar uma noite no local, contando histórias de fantasmas entre si. Ao adentrarem na morada abandonada, encontraram móveis antigos e empoeirados, e as paredes eram revestidas por teias de aranha. Os sons peculiares ecoavam pelos cômodos, como passos sussurrantes e murmúrios misteriosos. Embora o medo começasse a se instalar, os jovens decidiram prosseguir com a exploração. Desceram até o porão onde se depararam com uma sala repleta de antiguidades. Contudo, um ruído súbito os fez se virar em alerta. No limiar da porta, vislumbraram uma figura sombria. A alta e magra, ostentava longos cabelos negros e um rosto de palidez cadavérica. Vestiam traje branco em farrapos, e seus olhos eram negros como a escuridão da noite. Os jovens não puderam conter os gritos de pavor, e em um instante correram para fora da casa sem olhar para trás, buscando refúgio em seus carros. Desde então, jamais retornaram àquele lugar sombrio. O mistério permaneceu sem solução, e a identidade da figura assustadora nunca foi revelada. No entanto, aquela noite na casa assombrada se gravou em suas memórias, deixando-os marcados pela sensação inquietante que experimentaram. Capítulo 2 Os jovens, com os corações ainda acelerados, fugiram da casa, buscando abrigo em seus carros. Decidiram que jamais retornariam ao local assustador. Apesar de terem sido aterrorizados pela figura sombria, eles nunca conseguiram descobrir sua verdadeira identidade. O acontecido permaneceu um enigma para eles, entranhado em suas memórias. Algumas semanas se passaram, e os jovens ainda discutiam sobre a noite na casa assombrada, tentando encontrar explicações para o inexplicável. Uma das jovens aventurou-se a dizer, talvez fosse um fantasma. Outro jovem cético prontamente discordou. Fantasmas não existem, deve ter sido apenas alguém brincando conosco. Porém, a dúvida persistia. Mas quem faria uma coisa assim e por quê? Perguntou outra jovem sem encontrar resposta. Incapazes de desvendar o mistério, eles chegaram à conclusão de que nunca esqueceriam aquela noite na casa assombrada. Algumas noites depois, enquanto dirigiam pela floresta, avistaram novamente a casa assombrada. Curiosos decidiram parar e observar o lugar. A residência permanecia envolta em trevas e silêncio, sem nenhum sinal de vida aparente. Os jovens ficaram parados por alguns minutos, observando-a com inquietação. Não gosto desse lugar, disse uma das jovens com um arrepio na espinha. Vamos embora daqui. Concordando em uníssono, os jovens retornaram a seus carros e partiram rapidamente da casa assombrada. E dessa vez, a promessa de nunca mais voltar foi ainda mais firme. Contudo, as lembranças permaneceram enraizadas em suas mentes. A figura sombria que viram e a experiência que viveram naquela noite nunca foram esquecidas. O mistério continuou a rondá-los. Uma história que jamais seria apagada de suas memórias. Capítulo 3 A Revelação Obscura O terror dominava os jovens, sem saber como reagir diante do assalto da figura sombria na casa assombrada, que agora os aprisionava. Eles lutaram para sair da casa, mas todas as portas e janelas estavam inexplicavelmente trancadas. Seus gritos por socorro ecoavam em vão, não encontrando ouvidos receptivos. A solidão os envolvia. A figura sombria retornou, sua presença mais próxima e ameaçadora do que nunca. Um sorriso sinistro adornava seu rosto e seus olhos transbordavam de ódio. Os jovens gritaram e tentaram fugir. Mas a figura sombria era implacável, alcançando um dos jovens e arrastando-o para longe. Os outros observaram horrorizados, incapazes de ajudar o amigo capturado. Presenciaram a figura sombria se perder na escuridão, levando consigo o jovem. O desespero e o terror tomaram conta dos corações dos sobreviventes, cientes de que haviam sido alvo de uma maldição sombria, condenados a nunca mais serem os mesmos. Dias se arrastaram na casa assombrada, privados de alimentos, água e descanso, imersos apenas no medo. Eventualmente, o temor se tornou insustentável, forçando-os a fugir. Abriram uma janela e saltaram para a liberdade. Os jovens correram pela floresta chorando e gritando, sem parar até chegarem seguros em suas casas. Prometeram nunca mais retornar àquela casa assombrada e enterraram em silêncio o ocorrido. Porém, não conseguiram apagar as marcas em suas mentes. A figura sombria permaneceu gravada em suas memórias e a maldição que enfrentaram deixou um legado eterno. Jamais conseguiriam esquecer os eventos sombrios que mudaram suas vidas para sempre.